Vida breve, mas intensa. Filha de André, rei da Hungria, e de Gertrudes, nobre dama de Merano, queimou etapas atingindo a santidade, em 24 anos, no decurso dos quais experimentou alegrias e dores com o ânimo de quem está sempre agradecida a Deus. Noiva aos 4 anos, esposa aos 14, mãe aos 15 e viúva aos 20 anos quando o marido, Luís IV, duque da Turinja, morreu em Otranto, à espera de embarcar com Frederico e para a cruzada na Terra Santa. O seu matrimônio, fora combinado, como ocorria entre as casas reinantes da Europa. Foi entretanto um matrimônio feliz, sob todos os aspectos, a ponto de fazer exclamar a jovem esposa, com toda sinceridade, se eu amo tanto uma criatura mortal, quanto não deverei amar ao Senhor. Amou a Deus com toda a alma, amou-o no próximo, destinando riquezas materiais e espirituais ao alívio dos infelizes. Teve três filhos, Hermano, Sofia e Gertrudes, em seis anos de vida conjugal. A morte do marido, Isabel, retirou-se para Izenach, depois para o castelo de Potenstein e, finalmente, escolheu como residência uma modesta casa de Marburgo, onde erigiu, às próprias expensas, um hospital, reduzindo-se à pobreza. Vendeu até o dote para completar a obra. Para os pobres, sempre havia lugar no hospital e Isabel reservava para seus trabalhos mais humildes. Contra ela explodiram os maus humores reprimidos dos cunhados, que suportavam mal sua generosidade para com os pobres. Privaram-na por fim dos filhos, e ela pôde viver plenamente o ideal franciscano de pobreza, ingressando na Ordem Terceira, obediente às diretrizes de um rigoroso confessor. Morreu aos 25 anos, no dia 17 de novembro do ano 1231. A sua morte foi proclamada santa em altas vozes pelo povo. Isso a tal ponto, que o Papa Gregório IX, em 1235, quatro anos depois da morte dela, escreveu-o oficialmente no Livro de Ouro dos Santos. Sob seu nome surgiram várias congregações. Na Alemanha, as mulheres que se dedicam ao cuidado dos doentes, são chamadas simplesmente, mas não tão facilmente Elisabeth Nernin. Oremos, ó Deus, que destes a Santa Isabel da Hungria o dom de reconhecer e venerar o Cristo nos pobres, concedê-nos, por sua intercessão, servir os necessitados e aflitos com incansável caridade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém, Santa Isabel da Hungria. Rogai por nós.